Item 6, processo 48.500, 05, 521, 2013 e 71. Definição dos montantes de potência contratada e energia vinculada referentes a Itaipu para o ano de 2014 e as cotas partes para o ano de 2019. Diretor relator, doutor André Peptoni. A lei 5.899 de 73, que dispõe sobre a aquisição dos serviços de eletricidade da UHA Itaipu, que o Brasil se obrigou a adquirir pelo tratado celebrado com a República do Paraguai, estabelece que a totalidade desses serviços será utilizada pelas empresas concessionárias nas cotas que lhe forem destinadas pelo poder concedente. Nos termos da lei, a Eletrobras é a compradora da totalidade dos serviços e também o agente responsável pela comercialização desses serviços. Nos termos da regulamentação estabelecida pela Agência de Energia. E o Decreto 4.550, de 2002, posteriormente alterado pelo Decreto 5.287, de 2004, definiu as diretrizes para estabelecimento das cotas de energia elétrica. Os critérios vigentes para a definição das cotas-partes anuais referentes à compra de energia e potência de Itaipu pelas empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste foram definidos pela Resolução Normativa 331, de 2008. E pelo Memorando 591, de outubro de 2013, retificado pelo Memorando 680, de novembro de 2013, a SRE, que é a Superintendência de Regulação Econômica da ANEL, encaminhou os valores do mercado faturado dos consumidores cativos das concessionárias de distribuição que têm compromisso de compra de energia e potência da UHA Itaipu, bem como das distribuidoras e das cooperativas supridas pelas referidas concessionárias. A Eletrobras, em atendimento ao artigo 2º da Resolução Normativa 331, de 2008, encaminhou a Carta 7.190 com os valores mensais de potência a serem contratados e a energia vinculada para 2014. E, em 26 de novembro de 2013, a CRG emitiu a Nota Técnica 101, na qual apresentou os critérios utilizados para a definição dos montantes de potência contratada e também de energia vinculada da UHA Itaipu a serem comercializados pelas empresas concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste para o ano de 2014, bem como das respectivas cota-partes para o ano de 2019. A Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou, é o relatório. Procuradoria, já se manifestou? Passo à leitura da fundamentação. Primeiro, abordar aqui a questão das cotas-partes para 2019. A metodologia apresentada na Resolução 331 de 2008, objetiva proporcionar previsibilidade às concessionárias de distribuição no momento da composição do portfólio de contratos de compra de energia e ainda restringir a possibilidade de ocorrência de exposições involuntárias ao preço de criação de diferença. Possibilita, nessa medida, o conhecimento dos valores das cotas-partes anuais de Itaipu em período anterior ao prazo previsto para a declaração da necessidade de compra no leilão de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração denominado a menos 5. Assim, a ANEL estabelece as cotas-partes anuais de Itaipu com 6 anos de antecedência, contemplando o valor do mercado faturado dos consumidores cativos de cada concessionária verificada entre os meses de setembro ao sétimo ano e o mês de agosto do sexto ano anterior à data de entrada em vigência das respectivas cotas-partes. Logo, para a definição das cotas-partes para o ano de 2019, foram observados os valores referentes ao mercado faturado dos consumidores cativos de cada concessionária de distribuição de energia elétrica cotista da região sul, sudeste e centro-oeste, verificados entre os meses de setembro de 2012 e agosto de 2013. A cota-parte de uma concessionária é calculada pela razão entre o seu mercado faturado dos consumidores cativos e a soma dos mercados faturados dos consumidores cativos de todas as distribuidoras da região sul, sudeste e centro-oeste. Segundo o normativo, não serão considerados no rateio das cotas-partes da OHA e Itaipu as concessionárias de distribuição de energia elétrica que mantêm compra regulada integralmente com as distribuidoras cotistas. Os valores das cotas-partes para o ano de 2019 estão apresentados no anexo 4 da minuta de resolução homologatória. E sobre a definição da potência contratada e da energia vinculada à Itaipu para 2014, temos que os montantes de potência contratada e de energia vinculada proveniente da usina de Itaipu a serem contratados em 2014, ainda sem a redução de que trata a portaria do Ministério 303 de 2004, foram informados pela Eletrobras por meio de correspondência em 5 de novembro. E dos valores informados foi subtraído o montante 430 megawatts médios em atendimento ao artigo 2º da portaria 303 de 2004, bem como o montante anual de energia vinculada ao contrato de venda teve sazonalização flat em cumprimento ao disposto no artigo 5º da resolução normativa 584 de 2013. Logo, a energia vinculada à Itaipu referente a 2014 deverá ser rateada entre as distribuidoras no montante de 7.398,471 megawatts médios. E de acordo com o parágrafo 4º do artigo 1º da resolução 331 de 2008, caso a distribuidora suprida deixe de manter compra regulada integral com a distribuidora supridora cotista, aquela passará a integrar o rateio das cotas partes da OHI Itaipu. E conforme a nota técnica 91, de 26 de novembro de 2012, a distribuidora CFLO não mantinha compra regulada integral com a Coppel Distribuição e foi considerada cotista direta a partir de 2013. No entanto, o despacho 967, de 2 de abril, aprovou o retorno da Companhia Força e Luz do Oeste ao mercado cativo da Coppel a partir de 1º de março de 2013. E assim sendo as cotas partes da CFLO, então serão somadas as cotas partes da Coppel, tendo em vista que ela voltou a ser suprida pela Coppel, para definição das cotas partes para 2019. Ou seja, o montante do mercado cativo faturado pela distribuidora supridora adicionou-se ao montante de energia suprida CFLO. E para as cotas de 2014, em relação das concessionárias de distribuição cotista para 2014 definidas na Resolução 750, não será alterado, pois esta é igual à relação das distribuidoras cotistas encaminhadas pela SRE em novembro de 2013. No que diz respeito ao rateio da potência e da energia vinculada, realiza-se o produto entre a potência e a energia contratada do mês e a cota parte de cada concessionária estabelecida na Resolução Homologatória 750. Os valores das cotas partes da potência contratada e da energia vinculada para 2014 estão todos apresentados nos anexos 1, 2 e 3 da Minuta de Resolução Homologatória. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-5521-2013-71, voto por estabelecer as cotas partes e os montantes de potência contratada e energia vinculada referente ao H.I. Taipu, que deverão ser repassadas as concessionárias de distribuição de energia elétrica das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste em 2014. E voto também por estabelecer as cotas partes para o rateio de potência contratada e de energia vinculada ao H.I. Taipu, a serem disponibilizadas as concessionárias de distribuição de energia elétrica das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste em 2019. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama-se que a diretoria decidiu por estabelecer as cotas partes e os montantes de potência contratada e energia vinculada referente ao H.I. Taipu, que deverão ser repassadas as concessionárias de distribuição de energia elétrica das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste em 2014. E também estabelecer a cota parte para o rateio da potência contratada e da energia vinculada ao H.I. Taipu, a serem disponibilizadas as concessionárias de distribuição de energia elétrica das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste em 2019. Próximo item.